Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design, aqui quem vai é o Liute e Cristian, e estamos de volta com mais um vídeo da série Migrando do Corel para o Illustrator. Uma dica, se você quiser acompanhar todos os vídeos dessa série, você pode acessar a playlist que eu sempre deixo elencado aqui na descrição do vídeo, se você acessar também a home do canal, clicando no nomezinho do Clube do Design no Player do vídeo, você também encontra lá todas as playlists, todos os vídeos do canal são organizados em playlists por assunto para que você consiga encontrar o material mais facilmente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre preenchimento e contorno, a gente vai ver as semelhanças e as diferenças entre preenchimento e contorno no CorelDRAW e no Adobe Illustrator, antes aquela dica marota, olha só, eu acabei de lançar a pré-venda do meu curso de Photoshop lá na Suíte Criativa, a gente já tem lá o curso de Illustrator, o nosso curso de InDesign também já está disponível para compra e agora eu vou lançar o curso Photoshop CC Inicial. Em pré-venda até a data de lançamento, até o dia 1º de setembro de 2017, você paga só R$ 90, metade do valor, não dá para perder, beleza galera? Acesse aí o link que vai ficar na descrição, se inscreve lá na pré-venda, assim você aprende a usar o Photoshop do jeito certo, fazendo o Photoshop trabalhar para você e não você trabalhar para o Photoshop e é claro, você aprende comigo com o meu suporte do começo ao fim do curso. Link na descrição, conheça o curso, conheça a Suíte Criativa que é a minha plataforma de curso, dá essa força lá e também aprenda de quebra os aplicativos mais queridinhos de todo o meio criativo. No CorelDRAW você pode aplicar preenchimento de um jeito muito simples, você pode desenhar qualquer objeto, vou pegar aqui um retângulo, desenhar o objeto e por padrão, é claro, ele já vem sem preenchimento e com um contorno fininho na cor preta. Para você modificar as cores no CorelDRAW é só você clicar com o botão esquerdo sobre a cor desejada, pode ser usando essa paletinha padrão aqui do lado direito e se você quiser mudar a cor de contorno, eu vou dar um zoom aqui, é só você clicar com o botão direito aqui, olha só, sobre a cor desejada para mudar a cor de contorno padrão. Além disso, você também pode acessar as opções de preenchimento do CorelDRAW dando dois cliques aqui embaixo, olha, na sua barra de propriedades, que é essa barrinha aqui embaixo, você dá dois cliques no preenchimento, que ele está exibindo aqui inclusive, qual que é o valor de cada cor CMYK e aí eu vou abrir a janelinha de preenchimento sólido. Nesse vídeo aqui, a gente só vai ver preenchimento padrão, preenchimento sólido e contorno sólido, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar sobre gradientes e outros efeitos. A partir da janela de editar preenchimento do CorelDRAW, você pode selecionar as cores, aqui em cima você pode selecionar a partir de uma harmonização padrão utilizando esses controles aqui, eu recomendo que você explore essa janela por sua própria conta, pode selecionar uma harmonização cor primária, cor complementar, um triângulo 1, triângulo 2, retângulo, pentágono e assim por diante. Além de você poder selecionar os valores aqui de preenchimento em um color picker, em uma amostra de cores, utilizando aqui a tonalidade e a nuance que você quiser, você pode também escolher entre os modelos de cores CMY, CMY também, sem o preto, sem o K, RGB, HSB, HLS, LAB, YIQ, confesso que esse YIQ aqui eu não faço ideia do que que seja, tons de cinza e cores de registro, que é aquele pretinho maroto que a gente usa para registro nas chapas de impressão. Além disso, ele tem uma opção aqui de visualização de cores que vai mudar o padrão aqui do seu seletor de cores ali do lado, tá bom? Pode deixar o padrão sem problema nenhum. Entre as modificações de cores, você pode ainda adicionar valores manualmente, digitando o valor da cor nessas caixinhas, além de poder selecionar também se você quer exibir valores em CMYK, hexadecimais, você pode mudar para CMYK, RGB, enfim, basicamente a mesma coisa que você tem ali do lado para fazer essas modificações. A partir da janela, é possível adicionar cores à sua paleta original, se você clicar aqui em adicionar, ele vai adicionar na verdade a paleta do documento e se você clicar aqui do lado, olha só, você pode selecionar, adicionar essa cor, a paleta de estilos de cores também, que a gente vai ver já já para que serve, tá bom? Deixa eu só cancelar aqui e confirmar se ele adiciona isso aqui no final também dessa paleta, né? Deixa eu arrastar aqui para o finalzinho, clicar aqui na opção de cor e clicar em adicionar paleta, clicar no OK, não, ele só adiciona aqui, né? Deixa eu dar um CTRL Z aqui, prontinho. Então vamos lá, selecionando aqui novamente a cor de preenchimento, a gente também tem aqui a possibilidade de escolher a harmonização, como eu já mostrei para vocês, só que você vai ter que descobrir mexendo, tá bom? Então o vídeo vai ficar longo pra caramba. Basicamente você pode selecionar a parte de uma harmonização, descobrir qual cor fica mais harmônica com determinada cor e aqui você pode selecionar o valor que você quiser para preencher o objeto. E no finalzinho você pode selecionar a parte de paletas de cores pré-definidas, como a paleta padrão do CorelDRAW que fica disponível aqui do lado direito e também a partir de paletas que você pode clicar aqui e expandindo e abrindo, inclusive aqui você tem a biblioteca de paletas, onde você pode escolher as cores exatas Pantone, por exemplo, ok? Além disso, depois deixa eu clicar aqui no cancelar, você também pode acessar as configurações de contorno aqui embaixo, dando dois cliques, acessa configuração de contorno, onde você pode controlar apenas a cor do contorno individualmente, a sua espessura, se você quer que essa medida seja controlada em pixels, em milímetros e assim por diante, o estilo da linha, as setas de início e de fim dessa linha, vai mexendo e vai aplicando, aqui você pode ainda fazer a sua própria ponta de seta e assim por diante, modificar a posição do contorno, na verdade aqui é a forma dos cantos, canto vivo, canto arredondado, canto chanfrado, deixar no canto vivo aqui, o limite de meia esquadria eu acho que tem a ver mais com essas outras opções aqui, não sei muito bem para que serve isso, nunca precisei usar, então nunca descobri para que serve. Aqui embaixo as extremidades, caso você tenha contornos de linhas individuais, você pode alterar aqui na verdade o alinhamento do segmento aqui do final dessa linha, além de deixar ele arredondado ou quadradinho. E a posição do contorno em relação ao objeto? Se é um contorno externo, isso aqui eu vou ter que mostrar para você, o contorno externo fica na extremidade externa do objeto, o contorno central ele posiciona o seu contorno no meio aqui, da extremidade dos limites do seu objeto e o contorno interno posiciona o seu contorno dos limites aqui do seu objeto para dentro. Por padrão ele já vem aqui com um centralizado, além disso você pode esticar, rotacionar a sua linha, isso aqui vai ser mais visível em objetos que tenham linhas individuais, como só um tracinho aqui na tela, e aqui você pode escolher também posicionar esse contorno atrás do preenchimento, colocando ele atrás do preenchimento, olha só, ele vai esconder esse contorno lá para trás, não importa a posição do alinhamento, e aqui você tem também a opção de escalar esse contorno com o objeto, ou seja, quando você aumentar e diminuir esse objeto, o seu contorno também vai seguir o crescimento, 82mm. Vou diminuir aqui, prontinho, 4,4,2. Então ele vai fazendo essa modificação de tamanho, à medida que você vai escalando o objeto, você tem essa possibilidade. Além disso, você pode utilizar a tela de teclado também, Shift F11 abre a janelinha de preenchimento padrão e F12 abre a janelinha de contorno. Aqui na caixa de ferramentas você também tem acesso a essas mesmas opções, é só clicar aqui por exemplo, para abrir a opção de preenchimento interativo, acho que ele deve dar aqui a opção de preenchimento padrão, mas você tem aqui preenchimento interativo, que pode servir também para você preencher o objeto utilizando uma ferramenta igual ao balde de tinta na sua tela e aqui você pode abrir a opção de caneta de contorno, que vai permitir que você faça as alterações de preenchimento. Está aqui, olha, essa opção aqui embaixo é a opção para editar o preenchimento que vai levar para a mesma janela. Quando você adiciona novos preenchimentos no CorelDRAW também, ele automaticamente vai registrando esses preenchimentos, isso aqui só está disponível a partir da versão X5, se eu precisava abrir, a partir da X6 ela já fica aqui embaixo por padrão, que permite você adicionar, na verdade, toda vez que você adiciona uma nova cor personalizada ou da paleta e automaticamente coloca aqui embaixo registrando todas as cores que você usou. É claro que é possível editar isso clicando aqui do ladinho, na verdade, para editar você precisa selecionar uma das cores, você clica aqui do ladinho e você vem aqui em editar a cor e ele vai abrir para você selecionar, apagar as cores que você não quer, você pode apagar aqui e assim por diante. Vou clicar aqui para não salvar. Mas como é que isso funciona no Illustrator? No Illustrator, eu vou abrir aqui ele agora, você tem um mecanismo de preenchimento de contorno um pouquinho diferente. Se no CorelDRAW você clica com o botão esquerdo para preencher a cor e com o botão direito para preencher o contorno, no Illustrator você tem que prestar atenção na verdade na função que está selecionada a partir aqui da sua caixa de ferramentas, se é a cor de contorno ou se é o preenchimento. Então sempre que você vai mudar a cor de preenchimento ou cor de contorno, você tem que alternar entre esses dois elementos aqui. Você pode fazer isso pressionando o X no seu teclado para você alternar entre as duas opções e você vai conseguir fazer a alteração de ambos com mais agilidade se você usar o atalho de teclado. Para você adicionar o preenchimento a um objeto, deixa eu desenhar ele aqui, você precisa primeiro selecionar a cor de preenchimento aqui e você pode fazer essa modificação utilizando os painéis disponíveis no seu espaço de trabalho. Só para garantir que todo mundo vai ter o mesmo espaço de trabalho, clica aqui no alternador e seleciona a opção Essentials. Se você já tiver com o Essentials habilitado, você pode resetar ele aqui para voltar para o padrão. Essas opções também estão disponíveis no menu Window, Workspace, as minhas opções ali do alternador. Bom, depois de desenhar uma forma, você pode abrir aqui o painel de cores, posso expandir ele aqui e com a cor de preenchimento selecionada, você pode simplesmente clicar no valor desejado. Além disso, você pode pressionar o X para alternar para a cor de contorno e aí você modifica também conforme desejado. Para você fazer alterações no contorno, você tem um painel específico aqui, olha, que eu vou arrastar ele aqui para fora, junto com o meu painel de cores também. Vou deixar todo mundo aqui fora para ficar mais fácil. Vou colocar inclusive o de contorno aqui embaixo. Prontinho. Você pode expandir o painel de contorno, o painel Stroke, onde você pode aumentar o seu contorno, pode mudar a cor dele aqui para um verde, por exemplo. E aqui você vai ter exatamente as mesmas opções. Pode modificar aqui o formato da ponta para linhas individuais, o formato dos cantos, se é canto vivo, canto arredondado ou canto chanfrado, a posição do contorno, que é centralizado, interno ou externo. Aqui embaixo você pode selecionar o estilo da linha, tá? Se você quiser uma linha pontilhada ou se você quiser criar seus próprios estilos de linha, você vai precisar adicionar essas medidas aqui, tá bom? No CorelDRAW, você pode selecionar e pressionando o F11, você já tem aqui vários estilos pré-definidos, tá bom? Você pode reproduzir exatamente os mesmos estilos lá no Illustrator, a diferença é que você vai ter que digitar os valores do seu pontilhado. Ah, eu quero aqui, sei lá, 50 pontos de dash, né? Que seria o meu espaçamento aqui, e um gap de 50 também, olha só, que vai ser o espaçamento entre essas linhas. Então, você pode, inclusive, ir combinando várias opções de pontilhado disponíveis aqui, você vai adicionando os valores à vontade. Essa opção aqui embaixo só fica disponível se você tiver apenas um elemento de uma linha habilitada, deixa eu remover aqui o Deishat Line, onde você pode selecionar aquela mesma opção de ponta de seta que você tem lá no CorelDRAW. Vale a mesma coisa para o CorelDRAW. Se você tiver uma linha individual, você pode pressionar o F12 e aqui você pode selecionar as pontas de seta que são controladas de acordo com a espessura da sua linha, tá vendo? Você pode aumentar a espessura, a ponta de seta aumenta junto. Além da possibilidade de fazer essas modificações utilizando o painel de Stroke, deixa eu dar uma redefinida aqui, que isso aqui está uma bagunça, né? Deixa eu voltar aqui, tirar aqui a linha pontilhada. Você também pode acessar os painéis Swatches, que é o seu painel de amostras, vou colocar ele aqui fora, botar ele aqui do ladinho, e o seu painel de Color Guide, que na verdade vai ter a função daquelas cores harmoniosas lá do CorelDRAW. Se você quiser, por exemplo, definir a cor de preenchimento desse objeto aqui, para um azul, e você quiser descobrir quais são as cores que fazem harmonia com essa cor que você escolheu, um verde por exemplo, que cor de preenchimento, né? Estou mexendo no contorno. Na cor de preenchimento, você selecionou aqui um verde, e você quiser saber quais são as cores harmoniosas, se abre o Color Guide, e aqui você pode criar harmonias de cores baseadas na cor complementar, na cor segunda complementar, e assim por diante, exatamente igual você tem lá no CorelDRAW. A diferença lá é que ele é mais intuitivo, ele mostra o círculo cromático, aqui no Illustrator não, ele mostra apenas uma grade com as cores, e você pode brincar com essa grade, sempre utilizando aqui do ladinho, olha, o menu Fly Out. Você pode selecionar por exemplo, aqui em Color Guide Options, a opção para exibir mais de quatro amostras de variação de cor ao mesmo tempo, além aqui, olha, de mais variação ou menos variação, fica aí a seu critério, tá bom? Eu recomendo que você dê uma desbravada aí no painel. Além, é claro, você pode selecionar ainda as opções para exibir Show Warm Cool, né? Eu acho que é quente e fria, e aqui também a opção Show Vivid e Muted, cores vivas e cores menos saturadas, então você pode brincando aí com as variações tonais para criar as suas harmonizações também. Você pode então preencher o contorno e o preenchimento do seu objeto utilizando qualquer um desses painéis. O painel Swatches funciona mais ou menos como uma paleta de cores lá do CorelDRAW, tá? Você tem aqui algumas amostras de cores padrão, que podem ser utilizadas para preencher o seu objeto, você pode exibir inclusive essas amostras de maneiras diferentes e se você quiser abrir uma paleta de cores diferentes, vamos utilizar o jargão aqui do CorelDRAW, é só você clicar aqui embaixo nesse ícone de livrinho e aí você pode selecionar aqui as cores que você quiser. Se você quiser, por exemplo, abrir as cores Pantone, aqui em Color Book, você pode selecionar a cor Pantone desejada, você vai ter então as cores exatas Pantone, é mais ou menos parecido com o CorelDRAW, só que aqui você abre no menu Janela, Paletas de Cores e aqui você tem as paletas de cores disponíveis. Assim como no CorelDRAW, sempre que você seleciona um objeto, algumas opções podem ser modificadas a partir do painel de controle. No CorelDRAW, é claro, você tem as opções aqui no painel de controle, por exemplo, a opção de contorno, arredondamento de cantos e assim por diante e as opções de cores, na verdade, aparecem aqui embaixo. No Illustrator não, isso aparece aqui em cima, então você pode modificar a cor diretamente por aqui, onde você tem exatamente as mesmas opções do painel de amostras, o painel swatches e aqui do ladinho as opções de contorno, dá na mesma. Além disso, ele vai exibir alguns hiperlinks aqui em cima, por exemplo, o hiperlink aqui para abrir o painel de contorno, exatamente o mesmo painel stroke que você está vendo aqui e também aqui você tem as outras opções para modificar pincel, opacidade, para deixar mais transparente esse elemento e assim por diante. Diferente do CorelDRAW, o Illustrator não vai registrando as cores que você vai criando automaticamente. Se você quiser registrar uma cor personalizada, você precisa selecionar o objeto que tem essa cor e clicar aqui nessa opção para criar uma nova amostra, olha só. Assim, o Illustrator vai abrir a janelinha New Swatch para que você possa criar essa nova amostra, clicando aqui no OK, olha só, você vai criar uma nova amostra com aquela cor selecionada. Além disso, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, você pode criar grupos de amostras para você agrupar as cores dos elementos que você tem selecionados. Você observa aqui como o objeto estava selecionado, ele automaticamente já criou duas amostras ali com aquelas cores. Sempre que eu precisar adicionar uma nova cor na minha paletinha, eu posso selecionar essa pastinha que ele criou aqui e aí, clicando aqui em New Swatch, eu posso selecionar aqui uma nova cor e clicar no OK, ela vai ser adicionada sempre a esse grupo que eu selecionar. Você vai notar o seguinte, ao adicionar uma nova cor de preenchimento no Illustrator, você tem aqui a possibilidade de marcar uma cor global. É mais ou menos como os estilos de cores disponíveis no Crew Draw. Se você marcar uma amostra de cor como global, ela na verdade vai... Deixa eu apagar essa outra aqui... Delete... Ela na verdade se transforma em uma cor que pode ser modificada de maneira dinâmica. Se eu pintar vários elementos com essa mesma amostra de cor e modificar essa amostra de cor aqui, por exemplo, dando dois cliques nela, marcando aqui o preview, você observa que todos os objetos que receberam aquela cor, são modificados. O mesmo vale para contorno, para preenchimento, tanto faz. No Crew Draw, isso acontece através dos estilos de cores. Clicando aqui em Janela, Janela de Encaixe, Estilo de Cor, que está aqui embaixo... Cadê? Perdi, está aqui em Estilo de Cor. Você pode arrastar esse objeto aqui para os estilos de cores, automaticamente ele vai criar esse estilo e se eu, por exemplo, pegar um outro objeto aqui e preencher ele com preenchimento e contorno... Deixa eu só aumentar aqui o contorno dele para ser maior... Isso aqui também. Posso mudar, posso alternar entre preenchimento e contorno, tanto faz, o mesmo vale lá para o Illustrator. E aí, os objetos que receberam essas cores do estilo, se essas cores forem modificadas, você seleciona aqui a cor magenta, por exemplo, e muda a cor aqui embaixo, ele vai fazer essa modificação também. Eu vou deixar isso para explicar em mais detalhes em um outro capítulo aqui da série. Bom, além disso, é muito facinho mesmo de fazer essa transição do Corel Draw para o Illustrator em relação ao preenchimento. Basicamente, você só tem que se preocupar em selecionar contorno e preenchimento. Você também pode modificar o contorno dando dois cliques aqui na cor de preenchimento no painel na sua caixa de ferramentas. Você pode fazer o mesmo dando dois cliques na cor de contorno. E claro, você vai precisar utilizar os painéis individuais aqui, se você quiser fazer alguma modificação mais específica em cada uma das características do seu objeto. Deixa eu redefinir aqui o meu espaço de trabalho para o essencial novamente. E uma coisa que a gente pode configurar nos nossos elementos, é a cor de preenchimento padrão nos nossos objetos aliás, e a cor de contorno padrão. No Corel Draw, para você definir uma cor de preenchimento e uma cor de contorno padrão, você não deve ter nenhum objeto selecionado. E aí, quando você clica em uma cor, por exemplo, vou clicar aqui no azul. Quando você clica em uma cor azul, eu não sei porque o meu Corel Draw está demorando para caramba para abrir a janelinha, eu tenho que clicar duas vezes. Clica aí mais uma vez, ele vai exibir isso aqui, olha. Como eu não tenho nenhum objeto selecionado, ele vai me perguntar se eu quero alternar o meu padrão de preenchimento. Ou seja, a partir de agora, todo novo gráfico que for desenhado, já vem com aquela cor que eu selecionei. E você pode marcar os outros elementos, inclusive texto e outras opções disponíveis. Mantendo apenas a opção gráfica, eu vou clicar no OK. Depois, eu vou clicar com o botão direito na cor vermelha, por exemplo. Clicando com o botão direito aqui de novo, deixa só ele abrir aqui, está demorando um pouquinho, prontinho. Então, eu vou definir a cor, cliquei aqui no botão direito na cor vermelha, ele vai me perguntar, opa, você está mudando a cor sem nenhum objeto selecionado. O que você quer fazer? Eu quero definir o padrão do gráfico, o contorno do gráfico, para vermelho. Clico no OK, prontinho. A partir de agora, sempre que eu desenhar um novo objeto, ele já vem com essa configuração, preenchimento azul, contorno vermelho. Ali, últimas, eu queria já desenhar os objetos com esse preenchimento e esse contorno, mas com um contorno mais grosso, o que eu faço? Sem nenhum objeto selecionado, pressiono F12, ele vai te perguntar, opa, você vai mudar contorno? Vou! Vai mudar o contorno padrão para quem? Para gráfico. Clica no OK e você pode aumentar isso aqui, por exemplo, a 3mm. Pronto. A partir de agora, estou o novo gráfico, já vem com contorno de 3mm. E você pode mudar isso a qualquer momento, é só tirar a seleção, dar um, pressionei Print Skin aqui sem querer, dar um F12 aqui para abrir a janela de contorno e modificar o seu padrão aqui à vontade, inclusive a cor de contorno. O próximo desenho já vem com essa configuração. No Illustrator, você não precisa selecionar nada em uma caixa flutuante, basta você selecionar a cor de preenchimento desejada, prontinho. A cor de contorno desejada, prontinho. E também a espessura do contorno que você quiser. Daí, toda vez que você desenhar um novo objeto, ele já vem com esse preenchimento e com esse contorno. Para modificar isso, é só tirar a seleção e fazer a mudança novamente. Seleciona aqui o preenchimento, dando dois cliques, pode ser. Dou dois cliques aqui também. Prontinho. Vou mudar aqui para uma outra cor. Vou colocar um azul. Agora, todo o novo desenho já vem com esse padrão de preenchimento. A CorelDRAW, para você mudar a cor de texto, mudar contorno de texto padrão, você pode fazer isso exatamente como você fez com o objeto, dando dois cliques aqui, ou melhor, deixa eu selecionar uma cor diferente aqui. Você pode adicionar isso para texto artístico, não vale para texto de parágrafo. Já no Illustrator, você precisa modificar o estilo de parágrafo padrão do aplicativo. Ele tem uma mecânica de formatação de texto muito parecida com a do InDesign. Então, você pode clicar aqui, por exemplo, em Window, e aqui em Type, você abre o Parágrafo Styles. E para você mudar a aparência do texto, você tem que dar dois cliques nesse normal Parágrafo Styles e fazer a modificação aqui, de preenchimento de contorno. Só que a gente não vai entrar nesses detalhes agora. Também é possível copiar os atributos de um objeto para outro. Eu posso, por exemplo, selecionar esse objeto aqui, vou pintar ele de vermelho com contorno rosa, depois eu desenho outro objeto, e se eu quiser, por exemplo, copiar essas configurações de preenchimento de contorno desse objeto para esse aqui, eu posso fazer isso de algumas maneiras. Posso clicar com o botão direito sobre esse objeto, arrastar com o botão direito e soltar ele em cima do outro objeto. Um menu de contexto vai ser exibido, você pode clicar aqui na opção Copiar todas as propriedades, essa propriedade vai ser copiada. Vou dar um Ctrl Z. Uma outra maneira, você pode selecionar esse objeto aqui e a partir do conta gotas especial no CorelDRAW, que é o conta gotas de atributos, tem o conta gotas de cor, que vai copiar só a cor para você preencher, preenchimento ou contorno, só clicar em cima, tá bom? E também tem o conta gotas de atributos, você clica nele, clica no objeto que você quer copiar todos os atributos e clica aqui do lado para aplicar novamente. No Illustrator isso acontece de um objeto também um pouquinho semelhante, você pode desenhar aí o seu elemento, desenhar um outro aqui e modificar os atributos, prontinho. Se você quiser copiar esses atributos, seleciona o objeto que vai receber os atributos, pressione o I, que é o atalho de teclado para o conta gotas, tá bom? E aí você pode clicar nesse objeto e pronto, todas as configurações vão ser copiadas. Se você não quiser copiar todas as configurações, quiser copiar apenas uma cor específica ou para preenchimento ou para contorno, que no CorelDRAW funciona com esse conta gotas aqui de cor, você pode pegar aqui a cor de preenchimento e é só clicar no contorno para aplicar ela ao contorno. Pode copiar aqui a cor de contorno, deixa eu dar um espaço aqui, e colocar ela dentro do preenchimento para aplicar a cor ao preenchimento. No Illustrator é só você selecionar o objeto, observe que eu estou aqui com a opção de preenchimento selecionada, pressiono o I e aí eu seguro o Shift e clico nessa cor. Se eu quiser mudar essa cor aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, se eu quiser aplicar esse verde ao meu preenchimento, ao meu contorno aliás, eu seleciono aqui a cor de contorno, seguro o Shift e clico na cor desejada. Você pode ainda utilizar a tecla de atalho Alt para você fazer o inverso. Quando você estiver com o conta gotas selecionado, você tem um objeto ativo, se você pressionar o I, deixa eu pintar ele aqui com outra cor, só para a gente ver aqui a diferença. Se eu pegar o conta gotas com esse objeto selecionado, pressionar aqui o conta gotas e clicar sobre esse objeto, ele vai copiar os atributos do objeto que eu cliquei. Se eu segurar o Alt, ele faz o contrário, ele aplica a formatação do objeto que está selecionado nesse que eu clicar, é só segurar o Alt. Então, dessa maneira você consegue brincar com os atributos dos dois objetos. As amostras de cores que você adicionou aqui ao seu painel Swatches, aqui no Illustrator, podem ser salvas utilizando esse comando aqui no menu Flyout, está clicando nesse menuzinho aqui no cantinho e você pode selecionar a opção para salvar num formato ASE, que é uma extensão padrão de amostras do Illustrator, ou no padrão AI, um arquivo do Illustrator mesmo com as amostras de cores que você salvou. É claro que se você tiver qualquer documento do Illustrator com cores que você queira utilizar, você pode clicar aqui nessa opção aqui embaixo e selecionar a opção Order Liberty e abrir qualquer arquivo do Illustrator que ele vai conseguir puxar as cores de dentro daquele arquivo. No CorelDRAW funciona de um jeito semelhante, você pode salvar essa paleta de cores de documento aqui embaixo, clicando nesse menuzinho aqui e selecionar a opção Paleta e aqui você pode Salvar Como. Clicando em Salvar Como, você pode salvar essa paleta de cores onde você quiser. É claro que se você selecionar uma cor, entrar aqui na opção para editar essa cor, você pode editar a sua paleta de cores antes de começar, antes de exportá-la, antes de salvá-la. E depois que você exporta as paletas de cores, você pode clicar aqui no menu Janela, Paletas de Cores e aqui você pode selecionar a opção Abrir Paleta, para abrir alguma paleta que você já tenha salvo. O CorelDRAW vai importar nesses formatos aqui, XML, CPL, IPL, vários desses aqui, até paletas do Adobe Photoshop ele consegue importar e aí você consegue importar aí o seu conjunto de cores, que eu confesso que eu uso bem mais no Illustrator, eu acho bem mais fácil fazer isso no Illustrator do que no CorelDRAW. Bom, é isso! Eu espero que você tenha gostado das dicas sobre as semelhanças, a diferença aí nos preenchimentos do CorelDRAW e do Illustrator. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser ver alguns outros recursos de preenchimento, deixe a sua sugestão aqui no comentário. Deixe também a sua sugestão para os próximos temas dos próximos capítulos. Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo aqui. Se inscreve no canal, se você não faz parte do Clube do Design, ativa o sininho para receber as notificações, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau tchau!